Ela foi psicóloga, neuropata, homeopata, metafísica, percursora do crudivorismo e ainda fundou dois institutos ligados ao crudivorismo. Olá, eu sou a Mari Bal e esse é o canal A Mari Me Falou, um espaço de vida e alimentação saudável. Nosso vídeo de hoje é sobre uma cientista chamada Anne Wigmar. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você curtir, compartilhar, se inscrever, tocar no sininho. Cada vez que você toca o sininho, o YouTube reconhece aí que você gostou do vídeo e leva o nosso vídeo pra mais pessoas através de um sistema que eu sempre erro o nome. Vamos pro vídeo? Anne Wigmar era praticante de saúde alística e defensora dos alimentos crus. Ela foi influenciada pelas teorias da volta à natureza de Maximilian Birker Berner. Ela afirmava que as plantas concentravam mais energia solar do que os animais e que o capim de trigo era desintoxicante para o corpo. Anne viveu de 1909 a 1994. Ela nasceu na Lituânia, mas ela cresceu nos Estados Unidos. Ela idealizou o programa de saúde chamado Live and Food Lifestyle, que significa Estilo de Vida pela Alimentação Viva. E ela pretendia viver com saúde até os 120 anos praticando esse estilo de vida que ela criou. Mas, infelizmente, ela faleceu aos 85 anos de idade. Mas não foi de problema nenhum de saúde, não, gente. Ela morreu porque teve um acidente, um incêndio no instituto onde ela morava e trabalhava. E ela acabou morrendo por intoxicação com a fumaça. Então, vai que se isso não tivesse acontecido, ela tinha vivido até os 120 anos mesmo. Ela, quando estava com 50 anos, ela estava ali com a saúde dela bem comprometida. E ela decidiu encontrar uma cura por si mesma. Porque ela não aguentava mais que nada dava certo na vida dela, né? As teorias que tinham lá de saúde da época não davam certo. Então, ela foi procurar criar uma teoria para resolver os problemas dela de saúde. Em 1959, ela se graduou em Psicologia e Metafísica. Em 1962, ela se graduou em Neuropatia e em 1964, em Homeopatia. Os conhecimentos e essa missão da Anne, né? Ele já estava enraizando na história da vida dela desde criança. Porque ela, enquanto criança também na Lituânia, ela já tinha vários problemas de saúde. Ela já era uma criança de saúde frágil. E sua avó era a curadora, a curandeira ali da vila que eles moravam. Então, ela já tinha uma certa experiência com a medicina natural através da sua avó. Essa avó, ela usava, lógico, plantas, coisas da natureza. E ela tinha sua farmacinha ali pessoal de ervas. E a doutora, ela se beneficiou desses conhecimentos da avó dela. E ela teve melhora com esse tratamento natural da avó. E até foi ajudante da avó depois aí com a comunidade também baseada nesses tratamentos com base em plantas. E mesmo a vida dela tomando várias direções aí, né? Durante muito tempo. Ela sabia que a missão dela era desenvolver e compartilhar com as pessoas o poder do Live and Food. E depois de todos esses estudos, ela fundou o Hippocrates Health Institute original em Boston. Essa fundação foi em 1961 e ela atuou como diretora desse instituto até 1980. Em 1987, também em Boston, ela criou e dirigiu a fundação Anne Wigmore. Depois de muitos dos estudos, ela conseguiu chegar à teoria que determina que o clima quente era benéfico para a cicatrização. Então, em 1990, ela abriu seu Instituto de Saúde Natural Anne Wigmore, em Porto Rico. Depois da abertura desse Instituto em Porto Rico, ela se dividia. 15 dias por mês ela ficava em Boston e 15 dias em Porto Rico. Exceto no período de sua morte, que ela mudou a sua agenda aí. E acabou ficando em Boston por mais tempo, onde aconteceu o triste acidente do incêndio. O Instituto de Saúde Natural da Anne Wigmore, ele é sem vinhos lucrativos e é dedicado ao ensino do Live and Food Lifestyle. E para os interessados nesse curso, ele dura duas semanas e é certificado. E nesse curso, o aluno vai aprender sobre o poder da cura, a ciência e a prática do Live and Food Lifestyle. Enquanto ele vive realmente esse estilo de vida de alimentação saudável, com o apoio dos seus professores, dos terapeutas e dos colegas de curso. E esse curso é uma experiência de total imersão. Esse curso responde ao quê, quando e como e por quê do estilo de vida de alimentação saudável. E a programação desse curso será para a nutrição do corpo, da mente e do espírito. E aos finais de semana, são para relaxamento, reflexão, aventuras, socialização ou até solidão, se a pessoa optar. E os lanches e o suco de grama de trigo também estão incluídos no pacote. E esse curso, ele forma uma base sólida para depois a pessoa conseguir continuar esse estilo de vida em casa por sua conta. Mas o que realmente é esse estilo de vida dos alimentos vivos? A doutora Anne, ela desenvolveu esse estilo de alimentação para superar problemas de saúde, quanto para melhorar a qualidade de vida. E ela acreditava que existiam duas causas principais para as doenças. A deficiência e a toxicidade. A deficiência, ela significa que o nosso corpo está desnutrido. Por quê? Porque ele não consegue obter todos os nutrientes do alimento quando esse alimento está cozido. Porque o cozimento, ele faz com que o alimento perca alguns nutrientes. A toxicidade é um termo para descrever todos os venenos que estão armazenados no nosso corpo. Essas toxinas são formadas pela ingestão de alimentos não naturais. São alimentos processados e contaminados por perxícidas. Além das emoções e do estresse destrutivo. Os alimentos vivos, fáceis de digerir e ricos em nutrientes, eles combatem essa deficiência. O living food também consegue combater a toxicidade. Quando o nosso corpo não está usando toda a energia para digerir os alimentos, que acontece com os alimentos pesados, fritos ou extremamente cozidos, quando ele não está voltado para isso porque você se alimentou de um alimento cru, que é de fácil digestão, então o organismo consegue usar energia para outras tarefas. Como, por exemplo, a liberação de toxinas e a cura. Os living foods, eles são preferencialmente alimentos orgânicos em seu estado natural, sem cozimento. Por quê? Porque o cozimento, ele destrói a força vital que estão nas enzimas. E o living food lifestyle também é vegano! Porque não usa carne, laticínios ou qualquer outro produto de origem animal. É, mas os alimentos vivos, eles não são só os alimentos crus. Porque tem muita gente que não consegue consumir qualquer alimento totalmente cru. Mas eles também são preparados de uma forma X, né? Que não é o cozimento comum. Vocês podem ver melhor sobre isso no outro vídeo que a gente fez sobre crudivorismo. Eu vou pedir para o diretor colocar o card aqui do vídeo sobre crudivorismo, que explica melhor como é o seu processo de tratamento dos alimentos. E foi por conta desse vídeo que eu conheci a doutora Anne. E eu resolvi fazer esse vídeo tanto porque achei muito interessante esse trabalho dela, e também porque as mulheres, as cientistas, as mulheres são apagadas da história, né? As mulheres em geral são apagadas da história nessa sociedade patriarcal que a gente vive. Então é muito importante a gente trazer à tona esses nomes, essas mulheres aí que fizeram diferença na nossa história. Essa alimentação viva, ela inclui verduras, legumes, sementes, grãos germinados, preparações cultivadas, alimentos desidratados e o suco de grama de trigo fresco. Esse suco acrescenta um nível incomparável de nutrição, vitalidade e saúde. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre vida e alimentação saudável, continua aqui com a Mari Me Falou, tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook. Clica lá no curtir, no compartilhar, se inscreve, clica no sininho, comenta, dá sugestões sobre o que você gostaria de saber. E lembre-se, faça carinho nos bichinhos, beba água, filhos, respeitem seus pais, pais amem seus filhos e até o próximo vídeo. Olá, eu sou a Mari Me Falou e esse é o canal... Olá, eu sou a Mari Me Falou? Não, eu não sou a Mari Me Falou.